Fala, galera! Tudo bem? Vamos pra mais um Na Beira do Leito. Nesse quadro eu trago situações reais que acontecem ali do lado do paciente. Eu vou te ajudar nessa. Olha só. Você é técnico em enfermagem da sala de recuperação pós-cirúrgica e recebe um paciente de 59 anos pós-operatório de tireoidectomia. Pós-operatório de tireoidectomia. Olha só. Ele então fez uma cirurgia tireoide, vem da glândula tireoide que se localiza nesta região e ectomia retirada. Ele retirou então a glândula tireoide. Você monitoriza esse paciente, estabiliza-o e vai conferir a prescrição. Em um dos itens, olha o que está prescrito. Realizar o teste de Chivostek e troçou uma vez ao turno. Meu Deus, Chivostek e troçou. O que é isso? Você então tem uma taquicardia instantânea, pois não sabe o que é. Bora lá que eu vou te ajudar. Bom, a glândula tireoide então é localizada nessa região anterior à traqueia. E atrás dessa glândula tireoide também se localizam as quatro glândulas chamadas de paratireoides. Essas glândulas paratireoides, quando é retirada a tireoide, elas podem então também não ter mais a sua função ou diminuir a sua função. A função das glândulas paratireoides é de produzir um hormônio paratormônio que retira o cálcio dos ossos e coloca na corrente sanguínea. Consequentemente, então, se ela tem disfunção, pode diminuir o cálcio na corrente sanguínea, chamado de hipocalcemia. O que acontece? Uma das maiores complicações da hipocalcemia podem ser mialgias, que são as dores musculares, podem ser as convulsões e até mesmo arritmias cardíacas. Olha só, né? Então vamos lá, um dos primeiros sinais e sintomas que o paciente pode apresentar numa hipocalcemia, ou seja, baixo cálcio no sangue, é então a parestesia. Parestesia é um nome técnico para formigamento, sensação de dormência nas mãos, nos pés, enfim, tá? E aí nós temos, a enfermagem tem como cuidado, prescrito lá pelo médico, realizar o teste de Chivostec e Trosson. O que que é isso? Olha só, o teste de Chivostec é uma percussão no nervo facial, ou seja, o nervo facial ele passa aqui na região retroauricular, certo? Percussão é quando a gente dá aquelas batidas lá. Então o que que a gente vai fazer? Vai dar umas batidas, então, nesta região retroauricular, certo? Dá umas batidinhas aqui. E o que que vai acontecer? Caso apareça hipocalcemia, o que que esse paciente vai fazer? Uma contração perilabial. Vai fazer assim com o lábio, ó. Cada batida vai contrair o lábio, certo? Isso seria um caso, então, de Chivostec positivo. Ou seja, apareceu ali a contração, né, do lábio por conta da hipocalcemia. O outro teste é o teste de Trosson. O que que é isso? O teste de Trosson é o seguinte. Tu vai pegar o manguito, aquele que verifica a pressão, vai posicionar corretamente no braço do paciente, te liga pra não botar o manguito no mesmo braço que tenha acesso periférico. Cuidado com isso. E aí, tu vai, então, insuflar aquele manguito 20 milímetros de mercúrio maior que a pressão sistólica dele, que tu já previamente vai ter verificado. Tu viu quanto é que deu a pressão sistólica, e aí vai fazer o quê? Vai insuflar esse manguito 20 milímetros de mercúrio a mais do que a pressão sistólica que deu dele lá. E tu vai manter ali aquela pressão, né, insuflado por 3 minutos. Tu mantém por 3 minutos. Bom, o que acontece? Ao longo desses 3 minutos, ou perto de completar os 3 minutos, caso o sinal de Trosson seja positivo, ou seja, que representa uma hipocalcemia, vai acontecer o quê? Pode acontecer duas coisas, gente. Ou o paciente vai fazer isso aqui, ó, contrair o punho, certo? Vai contrair o punho, ou também vai fazer uma contração e flexão de antebraço, certo? Chivostec e Trosson são cuidados de enfermagem realizados no paciente pós-cirúrgico de tireoidectomia. Espero, então, ter te ajudado em mais um Na Beira do Leito. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!